No Brasil, estima-se que pelo menos 170 milhões de pessoas tenham algum tipo de hepatite. Em Santa Catarina, foram registrados 789 casos novos de hepatite C e 1.134 de hepatite B, só em 2014. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível, pois pode ser transmitida de pessoa a pessoa por meio do contato com sêmen, saliva e secreções. Já a hepatite C é um dos tipos mais comuns da doença e é considerada a pior delas. A transmissão ocorre por meio do contato com sangue contaminado. É uma doença grave, por ser uma doença de longa duração, passa a maior parte do tempo sem apresentar qualquer tipo de sinal ou sintoma clínico. Então esse paciente vai levar anos, décadas, até que ele apresente alguma evidência clínica que indique a presença da infecção. Muitas vezes o diagnóstico é feito baseado em exames de triagem, exames simples para trabalho, para serviços profissionais, para admissão em serviços e se descobrem algumas alterações e que vai chegar à conclusão de uma infecção pelo vírus da hepatite C. Para prevenir a hepatite B, por exemplo, é importante se vacinar, não compartilhar escovas de dente e lâminas de barbear. Usuários de drogas também não devem compartilhar agulhas, canudos e cachimbos. A manicura e o tatuador precisam utilizar equipamentos esterilizados, descartáveis e de uso individual. E o uso do preservativo é indispensável em toda e qualquer relação sexual. Por se tratarem de doenças silenciosas, o diagnóstico precoce ajuda na recuperação mais eficaz. Para isso, além da vacinação, testes rápidos para o diagnóstico e orientação à população fazem parte da estratégia da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. A ação é alusiva ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites. Já temos 90% dos municípios catarinenses que já estão fazendo teste rápido. Então, as pessoas podem chegar nos serviços e já tem, ou se não faz naquele posto de saúde, ou naquele serviço de saúde, ele é encaminhado para um dos serviços que esteja fazendo no seu município. Porque tem alguns municípios que ainda não estão implantados em todos os serviços de saúde. Uma grande maioria já está, mas tem alguns que não estão ainda. Mas eles têm um serviço especializado que está fazendo teste rápido e aí a pessoa pode ser encaminhada para esse serviço. Na capital, o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais será marcado com uma ação em frente à Secretaria de Estado da Saúde, com distribuição de panfletos, preservativos masculinos e femininos e orientações à população. A ação ocorre entre 1 e 3 horas da tarde.